O que adquire entendimento ama a sua alma, o que cultiva a inteligência achará o bem. Provérbios capítulo 19, versículo 8. Combustível para a alma. É isso que eu vim te trazer hoje, amiga. Nós precisamos diariamente de combustível para a nossa alma. É isso mesmo. Se você chegou agora aqui no canal, já se inscreve, deixa um joinha para a Elis e me conta aqui nos comentários se você já aprendeu a amar a tua alma. Sim, amar a tua alma. Na Bíblia diz que nós temos que cuidar do nosso espírito, alma e corpo, plenamente irrepreensíveis até a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 22 e 23, eu recomendo você ler. E lá fala justamente isso. E hoje nós estamos falando da alma. Sim, gente. Não, não sou especialista da área. Tem muitas pessoas esses dias aí, eu fiz um vídeo em relação a Andressa Urach, né? Que teve um certo problema, mas que ela está tratando e tudo. Mas o que eu trago hoje para você em relação à alma, no lado, é espiritual. Porque ele está muito mais acima, muito mais elevado, né? Do que os meus problemas físicos, mentais, que eu preciso cuidar se eu tiver algum problema. Buscar a ajuda de um profissional da área, tá? Então, aqui diz assim, preste bem atenção nesse versículo para que você entenda o que Deus quer falar para você. Aqui diz bem assim, o que adquire entendimento? Ama a sua alma. Ou seja, para eu amar a minha alma e dedicar-me a ela, eu tenho que adquirir entendimento. Eu tenho que conhecer, eu tenho que entender, compreender o que está ocorrendo, o que está acontecendo. Qual é a minha carência maior? Como que eu devo tratar isso? Como que eu devo agir? Eu sempre digo para vocês aqui, nesse tipo de vídeo, que a gente precisa alimentar a nossa alma. Precisa alimentar o nosso espírito, assim como alimenta o corpo, né? Então, o corpo, a gente precisa diariamente de quê? A gente precisa tomar água, a gente precisa exercitar, né? Fazer uma atividade física, varrer uma casa, lavar uma louça, cozinhar, dirigir. E são exercícios, coisas do corpo. A gente precisa comer, a gente precisa dormir. São coisas do corpo, que alimentam o corpo, que faz ele funcionar perfeitamente. Mas também nós temos um espírito, que é aquele lado que se eleva mais a Deus, ao lado invisível, eterno, né? Eternidade, é aquilo que trouxe a vida, o fôlego de vida, pois Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida, né? E também esse espírito, ele vai sair do corpo um dia e vai voltar a Deus, que o deu, é como diz a Bíblia. Mas além da carne, da matéria, do espírito que se alimenta de oração, de jejuns espirituais, da palavra de Deus, né? Existe a nossa alma. E a nossa alma, o alimento dela, qual é, gente? O alimento da alma. Ah, Elisa, eu posso ir num profissional da área, que vai cuidar do meu psicológico e tudo mais, mas eu não queria ou não quero ou tem outra forma, mesmo que você procure outra forma que venha te ajudar. Eu sempre digo isso aqui, eu já falei, se sente que tem algum problema, né? Na alma, no espírito, deve procurar uma ajuda, né? De um profissional, mesmo cuidando espiritualmente, né, gente? Que Deus deu conhecimento ao homem para cuidar do corpo, seja da cabeça pra cima ou da cabeça pra baixo. E isso é muito importante. Então, eu vou falar aqui plenamente do lado espiritual, do lado não físico, carnal, matéria, mas da tua alma no sentido espiritual. Como que eu vou ajudar a minha alma? Como que eu vou enriquecer o meu entendimento, demonstrando amor à minha alma? Como que eu vou fazer isso? Demonstrar a minha alma que eu a amo? Então, Jesus disse, né, que nós devemos amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus estava falando justamente, ele é um perfeito psicólogo, né? Maravilhoso. Então, ele estava falando justamente da minha alma, dos meus sentimentos. Então, o que o Senhor estava falando aí? Que eu só posso amar o meu irmão, o meu amigo, o meu próximo, se eu primeiramente aprender a me amar. Sim, gente, eu preciso aprender a amar a minha alma, os meus sentimentos, para que... A Bíblia também diz lá no Evangelho, né, que se eu coloco pra fora, a boca só transmite, só coloca pra fora o que está cheio o meu coração. E o coração está cheio do quê? Do meus pensamentos, né, do que eu guardo, do que eu raciocino, do que eu penso, tá? Então, eu só posso amar o meu próximo como a mim mesmo, se eu aprendi realmente a me amar, tá? Então, é por isso, justamente, que fala aqui, né, que aquele que adquire o entendimento, o conhecimento, esse ama a sua alma. Então, eu preciso aprender a amar a minha alma. Agora, como que eu vou amar a minha alma, Elias? Como que eu vou saber fazer isso? Bem, a palavra de Deus diz que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo, nisso pensai. É nisso que nós devemos guardar no nosso pensamento. Eu já coloquei um vídeo curto esses dias aqui, falando sobre esse assunto pra vocês, mostrando esse versículo tudo direitinho. Mas o primordial nessa mensagem que eu quero te trazer para alimentar e guardar, na tua mente, no teu coração, como você deve alimentar a sua alma, tem uma receita maravilhosa aqui na Bíblia. Pega a tua Bíblia aí e abre lá em Gálatas, sim, livro de Gálatas. Você vai aprender a amar a tua alma, sim, cuidar dela. Talvez ela está tão angustiada, tão aflita, tão desesperada e não sabe o que fazer. E, gente, você tem que aprender a falar com você mesmo, sim, falar com a tua alma. Tem até um louvor da harpa cristã, que ele diz, ele é bem assim. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Eu não tenho uma voz tão boa pra cantar, mas eu amo adorar meu Deus e louvar o meu Deus, né? A minha voz mesmo é pra orar por você e por mim, pra orar, gente. A minha voz é pra orar e ministrar a palavra de Deus, mas é uma coisa que eu amo de paixão. Então, realmente, você precisa cuidar, zelar pela tua alma. Vamos lá, Gálatas capítulo 5. Sim, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz a receita completa como você deve cuidar dessa alma, tá bom? Vamos lá, então, olha como é que diz aqui. Mas o fruto do Espírito, sim, é o fruto do Espírito, sim. É ele quem vai zelar pela tua alma, que vai demonstrar esse amor cumprindo. Qual é o fruto do Espírito, então, Elis? Para que eu ame a minha alma, aqui está. É amor, guarda aí, primeiro item, o amor, ame. Segundo, gozo, alegria, prazer, satisfação, né? Gozo, paz, peraí que eu vou falar um pouquinho de cada. Longaminidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E aí, o versículo 23 diz assim, contra essas coisas não há lei. Gente, contra essas coisas não há lei. Sim, eu falei aí num vídeo curto, hoje, pra vocês, sobre falsos profetas. E está em todo lugar, em todo mundo. E não é só de agora, agora tem muito mais. Mas você, quando quer ouvir Deus falar, você tem que ir na Bíblia, na palavra de Deus. Ela é bem clara e fala contigo. Esse negócio de Deus mandou te falar, Deus está te falando, vem aqui, aí tu, pã, recebe aquela notificação e já corre. Não, amiga, corre pra Bíblia. A Bíblia é a resposta. Peça conhecimento, entendimento ao Espírito Santo, que ele vai lhe dar em relação à palavra de Deus. Ela é sábia, ela é perfeita para te abrir o entendimento, para que você viva melhor os seus dias, tá? Até a volta do Senhor. Então, aqui, como que eu vou amar a minha alma, Elis? Está aqui a receita. Primeiro é o amor. Como eu falei, você tem que aprender a amar a sua alma para poder amar o seu próximo. E pra você aprender a amar a sua alma, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Como diz a Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus também falou, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, para que tudo que vocês precisam, tudo eu providenciarei pra vocês, né? O Senhor não deixará faltar nada, mas primeiro é Deus. Primeiro é o reino dos céus. Primeiro é conhecer o amor de Deus, que é um amor zeloso, cuidadoso. Que a cada dia zela por ti. Que a cada dia te livra do mal. Que cuida de você. Então experimente esse amor. Quanto mais você se enche do amor de Deus. Romanos capítulo 10 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a situação que eu passo, os anjos. Nada, nada me separará do amor de Deus. Leia lá depois. Então, o amor de Deus é algo lindo, tremendo, maravilhoso, que devo experimentar a cada dia na minha vida, para que eu possa transmitir ao meu próximo. E quem ama, perdoa. Esse ditado é bem certo, tá bom? Então, pra você amar a sua alma, você tem que experimentar o amor. E você tem que experimentar automaticamente o perdão. Porque se eu perdoo, é porque eu aprendi a amar com Deus. Porque o amor de Deus, que foi lá na cruz do Calvário, transmitido na cruz do Calvário, ele foi o verdadeiro perdão. Mesmo eu não merecendo, ele trouxe a sua graça sobre mim. E o que significa graça? Um amor imerecido. Eu não merecia, mas mesmo assim ele trouxe até a minha vida. A sua graça através do seu amor por mim. Eu reconheço esse amor, ponho Deus acima de tudo, então aprendo a amar. E com esse amor ao meu próximo, eu estou também amando a minha alma. Amém? Então, o amor. Depois, o gozo. O gozo é a alegria. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Também o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos na tribulação. Sede pacientes na tribulação, na angústia, porque o Senhor tem zelado por nós, tem cuidado de nós. Então, esse gozo, essa alegria, não é só quando, olha, Jesus disse, No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, no meio da angústia, da perseguição, da luta, da dificuldade, temos que adorar a Deus, louvar a Deus. Você sabia que a música, quando você canta, você adora a Deus? Deus se agrada, porque você está o adorando, e a tua alma se alegra. É como um remédio, é como um bálsamo, louvor, a canção. Quando você está aflito, angustiado, você começa a cantar, você começa a louvar. Você sabia que lá na África, eles mesmo com fome, muitas vezes não tem nada para eles comerem, ou aparece um anguzinho ali de aipim, né, que é mandioca, eles começam a dançar e cantar, sim. E de repente, eles começam a se alegrar, se alegrar, se alegrar, e isso é direto, é constante lá, por quê? Os africanos, eles aprenderam que a música, a dança, traz alegria para a alma. E quando a tua alma está alegre, ela aprende a suportar as aflições. Então, isso é muito importante. Então, por isso que um dos frutos do Espírito aqui é gozo, é alegria. Então, quando você aprende a ter esse gozo, essa alegria, mesmo no meio da aflição, isso é um fruto do Espírito. Isso é amar a tua alma, e Deus se agrada disso. Paz. A paz, gente, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Então, quando você tem a paz de Deus, a paz de Cristo, não é como uma paz passageira, uma paz do mundo. A paz de Cristo é algo, assim, maravilhoso, gente, sabe? É uma paz que você não encontra em nenhum lugar, em nenhuma pessoa, em nenhuma situação, somente mesmo em Cristo. E essa paz é só você sentindo a presença de Deus em oração, na leitura da palavra. Muitas vezes você vai a um culto, vai à igreja, você ouve Deus falar contigo, traz um alívio à tua alma, uma paz tão grande. Quando você abre a Bíblia ali, Deus fala comigo, você sente a paz quando Deus diz pra ti, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é a minha segurança. Você lê ali versículos da Bíblia, salmos, provérbios. A Bíblia inteira, ela nos transmite paz. Ela nos transmite a presença de Deus, né? Então, o outro ponto aqui é a longaminidade. O que é longaminidade? É ser longânimo, custar a iraça, custar a... Não é aquela pessoa explosiva, não é aquela pessoa que sempre é mediatista, sabe? Ela é intolerante pra tudo. Não, você tem que aprender a ter o fruto. O fruto do Espírito é isso, é você ser longânimo. Ou seja, é você ser uma pessoa prudente, né? Você ter cautela com as coisas, tá? Então, isso é amar a tua alma, é cuidar dela. A benignidade, é você ser uma pessoa benigna. Não é, ah, porque o ser humano é mal em si, o coração é mal, não. Mas Jesus, ele me diz que eu devo ser bom. Eu devo praticar o bem. Eu devo fazer o que é bom. Quando você pratica o que é bom, você sente uma coisa tão maravilhosa no teu coração, não é verdade? Quando você é benigno, você é uma pessoa, se torna uma pessoa boa, não pra se vangloriar ou pra demonstrar a outras pessoas que você é boa. Não. As pessoas vão perceber isso em você e vão glorificar a Deus. Quantas vezes isso já aconteceu na minha vida? Eu não preciso é dizer, ah, eu sou uma pessoa boa. Ah, eu faço o bem. Não. É fazer o bem, como diz o ditado, sem olhar a quem. E realmente, quando você faz o bem ao próximo, você tá fazendo o bem a você mesma, a tua alma. Você tá amando a sua alma. Amém? Então, isso é a benignidade, tá? Ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Porque a nossa natureza carnal, gente, ela é má mesmo. Isso é do próprio pecado que tem no ser humano. E é por isso que é um desafio, né? É amar realmente a minha alma, eu praticar o bem. Eu ver o meu próximo como se eu visse a mim mesmo, a necessidade dele, o que ele precisa. E eu poder ajudar, eu ajudo. A Bíblia diz que se eu não ajudar aquele que precisa de mim, eu não vivo verdadeiramente o Evangelho de Cristo na minha vida. Então, se eu posso fazer o bem e não faço, eu estou pecando. É como diz a Bíblia, né? A bondade também é quase a mesma coisa de benignidade. Fazer o bem e bondade é ser uma pessoa boa. Já entra no mesmo ângulo, praticamente. E a fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível. Pensa numa coisa que é impossível. É agradar a Deus se você não tem fé. Então, pra mim, agradar o coração de Deus, eu tenho que exercer a minha fé. Sim, eu tenho que exercer. Porque a fé é um exercício. Não é você dizer, não, eu tenho fé, eu acredito. Dizer, todo mundo diz, gente. Qualquer pessoa diz que tem fé. Mas a fé é um exercício. A fé é você praticar. É você acreditar. É você crer. Leia depois lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Leia depois lá, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Tá bom? Então, a fé é muito importante. Quer agradar a Deus? Quer amar a tua alma? Pratica é fé. Ela é de extrema importância. A mansidão. A mansidão é algo que nos traz sossego à alma. Que nos traz tranquilidade. Ser manso numa vida, hoje em dia, como a gente vive, não é fácil. Mas é importante vencer a minha carne, o meu eu. E praticar a mansidão. Ser manso é olhar para Jesus e ver como Jesus agia. Como Jesus, ele vivia aqui na terra. Para isso, eu preciso ler a palavra de Deus e ver a vida de Jesus como era, né? E viver a mansidão. A mansidão é algo, gente, que traz paz à alma. Que traz paz ao espírito. Ser manso é saber ouvir alguém. E não sempre falar mais do que alguém. Principalmente mulher, que fala bem mais do que homem. E muitas vezes a gente não deixa ninguém falar e a gente fala, 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 fala. Isso não é uma pessoa mansa. E ser manso é saber ouvir também. É ficar um pouco calado. Ser manso é não se enfurecer e avançar para cima quando acha que tem razão. Muitas vezes você tem razão, mas é bom que você use da mansidão naquele momento. Fique na sua, como diz a minha irmã, fique na sua. Ou seja, ficar na sua é não se levantar contra alguém ou alguma coisa naquele momento. É você se segurar, se equilibrar. E agora que vem o ponto, que é o último ponto, é a temperança. Ter equilíbrio. Esse equilíbrio, gente, é fundamental para que eu demonstre que realmente eu amo a minha alma. Que eu estou cuidando da minha alma. Que realmente que eu preciso, é um combustível. Isso aqui que eu te falei agora, sobre os frutos do espírito. Que eles são nove, né? Nove gominhos. Pense numa tangerina. E essa tangerina tem uma casca que o envolve. E dentro dessa tangerina é um fruto. Porém, tem nove gominhos. E cada gominhos daquele, pense se tirar um gominho daquele, o resto vai estragar, né? Vai apodrecer. Mas, se ela ficar inteirinha ali, ela pode passar o tempo que for. O tempo de vida dela, né? E ela vai ficar inteirinha. Agora, cada gominho daquele tem uma importância. Então, fruto do espírito é isso. Para que o fruto do espírito, ele faça diferença, mudança na minha vida, seja um combustível na minha alma. Para que eu demonstre realmente, amar a alma, gente, é adquirir um entendimento. Você entendeu nesse vídeo? O que é amar a sua alma? O que é ter entendimento? O que é combustível para a sua alma? É justamente isso. O fruto do espírito, tá? Conhecimento e sabedoria. O que conserva a inteligência, achará o bem. Conserva, ou seja, você tem prudência. Você é uma pessoa prudente, né? Você guarda. Você tem prudência no falar, no pensar, no agir. É um equilíbrio. Então, que essa palavra que eu trouxe hoje para você, ela venha ficar no teu coração. Se esse vídeo te ajudou, envia esse vídeo para alguém. Alguém que você sabe que precisa, né? E o que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. O que cultiva a inteligência achará o bem. Amém? Deu para você entender? Então, gente, esse não é um detox da alma. Vai ser outro. Esse é o combustível para a sua alma. E eu continuo orando por cada um de vocês. Cada um dos meus seguidores. E creio que Deus tem o melhor para a tua vida. Ore comigo nessa hora. Pai querido, Pai Santo. Eu te apresento, Senhor, nesta oração. Essa pessoa que chegou aqui nesse vídeo. Deus, acalma a sua alma. Tira toda essa angústia, Senhor. Tira toda essa aflição. Deus, sara a sua alma, Jesus. Cuida dela como ninguém tem poder de curá-la, de libertá-la, de transformá-la. Deus, tu és o detox. Tu és o combustível, meu Deus, para a nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a viver o fruto do Espírito. Deus, abençoa cada um, a cada pessoa que chegou aqui. Essa pessoa que não consegue mais dormir, Senhor. Deus, acalma essa tempestade. Que hoje mesmo, Senhor, ela venha sentir na sua vida o alívio para a sua alma. A tua presença gloriosa, Senhor. Eu posso contemplar a tua presença, Senhor. Através dessa mensagem, nesta pessoa. Ao redor dela. Os teus anjos acampando agora, Senhor. Ao redor desta vida. Nesta casa. Neste lar. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo bênção, vitória, paz sobre esta vida. Sobre este lar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. É isso, meus amores. Fiquem com Deus. Eu desejo tudo de bom para a sua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. 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 Fiquem na paz do Senhor Jesus.